E depois... Eu vou ouvir esteira! Eu vou ouvir esteira, vai! Vai e volta! Isso, isso! Nossa luz apagada! Nossa luz apagada! Eu vou ouvir esteira! Tico, vou ouvir esteira! Tico, vou ouvir esteira! Olha! Agora volta! Vai e volta! Não consigo voltar, eu sou canhoto! Agora volta! Não consigo pegar tudo! Agora peguei a moral! De novo, de novo! Vamos arrumar! Esqueceu, pegue a cabeça! Não, eu não calma! Fiquei tipado! Cansou! 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 Você pode abandonar! Agora volta! Agora volta! Cabeça! Não, mas não é longe! Mais longe! Caio! Fiquei! Fiquei tipado! Fiquei tipado! Não! Mas isso está legal demais! Vai! Vai, amor! Vai! Amor! Vai! Mais longe! Mais longe! Vai! Mas defende-se que quando eu como? Assim ou não? Não tem espaço, cara. Mas ela tá muito quente. Opa, pessoal. O rapaz tem um problema. Parece aqueles cachorrinhos de carro quando drepe. Mentira. Faz mais rápido, mais rápido, mais rápido. Não, peraí. Isso daí me manda pra mim, cara. Pelo amor de Deus, eu quero ter isso. Aí eu vou ainda focar. Faz esse negócio assim, ó. Não, faz como assim. Amor, amor, faz corpinho, corpinho. Corpinho. Amor, 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 amor. Amor, 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 faz corpinho. Isso daí você tá pegando a câmera. Amor, amor, corpinho, corpinho. Amor, amor, corpinho, corpinho. Amor... Amor, cabecinha, cabecinha. Cabecinha. Não, amor. Cabecinha. Tô com muito. Tá chorando. Amor, amor, cabecinha. Deixa eu ver isso aqui Não, vai porque eu vencia Nossa Você nunca tinha pensado tudo junto, Bisão? Não, vai porque eu vencia